A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos e esse é o programa Mediunidade e Obsessão Nós estamos estudando o livro Reencontro com a Vida Do autor, espírito, Manuel Flamengo de Miranda Médio Divaldo Pereira Franco O livro é da editora Leal Já estamos no capítulo número 16 Cujo título é Esparecimentos Espirituais E Manuel Flamengo de Miranda inicia o capítulo dizendo que Enquanto se manifestavam por psicofonia diversas entidades sofredoras Algumas impentinentes e perturbadoras Na reunião de desobsessão do Centro Espírita Caminho da Redenção Em Salvador, Bahia O benfeitor escreveu a página que intitulou como Nós já dissemos Esparecimentos Espirituais Consoante o estágio de evolução de cada espírito Variam expressivamente as comunidades onde se reúnem Habitando-as durante os intervalos das reencarnações O espírito aqui está nos ensinando sobre a condição dos espíritos errantes Os espíritos errantes são aqueles que se encontram em condição no mundo espiritual Com a necessidade ainda de retornar ao orbe físico Ou seja, para reencarnar Não obstante, considerando as esferas intermediárias Entre a vida física e as mansões felizes Prólogos das regiões sublimes ou silenciais A vida social e familiar é rica e empreendedora Não experimentando a fadiga física conforme sucede nos planos materiais Pela ausência dos órgãos somáticos Que respondem pela preservação da existência As ações nobilitantes e os compromissos de elevação Fazem-se em escala de equilíbrio Intermediadas pelos períodos de esparecimentos e belezas Então veja que interessante A informação de que a condição do desencarnado Isenta dos órgãos físicos do corpo Faz com que o espírito Represente as suas características naturais Com todas as propriedades dos horizontes Da visão, da audição, do sentimento Da expansão de conexão com o mundo espiritual O que nos impede tanto enquanto estamos na condição de encarnados Vamos esclarecer este conceito Esclarecendo o conceito Do livro Mecanismos da Mediunidade Psicografia de Francisco Cândido Xavier Pelo espírito André Luiz O subtítulo Correntes Mentais Construtivas Assim como a natureza encontra Na distribuição harmoniosa das próprias energias O caminho justo para o próprio equilíbrio Sustentando-se em movimento contínuo O espírito identifica, no trabalho ordenado com segurança A trilha indispensável para o seu clima ideal de euforia Quanto mais enobrecida a consciência Mais se lhe configurará a riqueza da imaginação e poder mental Surgindo, portanto, mais complexo o cabedal de suas cargas magnéticas Seja no esforço intelectual e elevado labor Na criação artística Nas obras de benemerência ou de educação Seja nas dedicações domésticas Nas tarefas sociais Nas profissões diversas Nas administrações públicas ou particulares Nos empreendimentos do comércio ou da indústria No amanho da terra No trato dos animais Nos desportos E em todos os departamentos de ação O espírito é chamado a servir bem Isto é, a servir no benefício de todos Sob pena de conturbar A circulação das próprias energias mentais Agravando os estados de tensão Então é exatamente isso As nossas vocações As nossas habilidades O nosso interesse em comungarmos com a coletividade Nos diversos setores Em que apresentamos essas condições Envolvendo-nos com o trabalho Com a ocupação útil dos valores do bem Na profissão Nos recursos que a sociedade apresenta Tem repercussão equivalente no mundo espiritual E aí estaremos aptos a exercer Da mesma forma esse conjunto De aptidões, de vocações Ocupando-nos de forma saudável Também no mundo espiritual Além das reuniões nos ninhos domésticos Ou nas instalações coletivas Onde são evocados os acontecimentos Os pretéritos com vista à superação Se negativos Ou a ampliação de recursos iluminativos Quando felizes As conversações são pródigas Em planos para os reencontros futuros E projetos de auxílio Que se estendem abençoados Direcionados aos afetos Que ficaram na retaguarda carnal Então, meu caro ouvinte É assim mesmo Nós, ao desencarnarmos Vamos dar continuidade A dinâmica Das nossas ações Das nossas ocupações Então não há nenhum mistério Ao desencarnarmos Não haverá nenhuma transformação Abirrúbita Instantânea Nós vamos exercer o papel Do conjunto das aptidões Das habilidades Das construções Do esforço que realizamos Para desenvolver o nosso progresso Tudo será aproveitado Tudo será reestabelecido Inclusive aquilo que nos falta Recapitular Reconsiderar Considerando as condições negativas Porque com os aspectos positivos Já serão as ferramentas naturais Dessa ocupação Ademais A convivência fraternal E afetuosa Propicia excelentes roteiros Para o engrandecimento Das aptidões morais e culturais Que deverão ser desdobradas Quando de futuras experiências Na Terra Então além dessa ocupação Ser útil na continuidade Da dinâmica natural da vida Nós também usaremos Esses recursos como base Para novas experiências Para novos projetos Para retornarmos E darmos continuidade Às condições naturais Da reencarnação Aos quais todos estamos Vinculados ainda Nesse processo Simultaneamente Multiplicam-se instâncias E recantos De invulgar estesia Favorecendo a inspiração Para os cometimentos Nos quais as reminiscências Restaurarão as alegrias E a coragem Quando a rudeza das provas E a exaustão dos sentidos Parecerem conspirar Contra o sucesso dos compromissos Recuperarão as forças E fomentarão o entusiasmo Para que não haja desfalecimento Ou abandono de tarefas Em áreas Ajarginadas Com vegetação exuberante Desconhecida No órbito terrestre Que aromatizam a brisa Com a explosão Magnificente de flores Ocorrem espetáculos E a oportunidade de crescer De servir De aprender a amar De usar as ferramentas Do evangelho Como recurso natural Desse crescimento Tudo nos favorece Como registros Fortalecedores Que nos encorajam Para que quando retornamos Ao palco terrestre Nesses momentos De adversidade De desafios Nós temos Dentro de cada um de nós Esses registros Para encontrarmos Os alicerces De superação O teatro E as transmissões De deslumbrantes Ocorrências E outros planos Mais elevados Superam A televisão E a comunicação Virtual conhecidas Porque as personagens Assuem o aspecto real Tridimensional E não plano Conforme no mundo físico E sem a necessidade De qualquer equipamento Ótico Facultando de alguma Forma Os espectadores Sintam-se também Participantes Das ocorrências Então É muito diferente Nós estarmos Vinculados A uma comunhão Possível Dos movimentos Sentindo-nos Realmente Aqueles que vão Participar Do que estamos Assistindo Isso nos torna Mais aptos Dentro desse campo De aspecto real Tanto são apresentadas Em páginas vivas Os fatos Da história Da humanidade Como as mais nobres Obras Da dramaturgia Conhecida no planeta Acrescentadas Da contribuição De experiências Mais elevadas E inspiradoras Que foram a fonte O mais possível Vibra em sons E vibra em sons Harmoniosos Sobre todas as vicissitudes E do amor Pairando Sobrancelho Em todas as conquistas Do pensamento Então são informações De valor Extenuantes Para nós Que pensamos Como pode-se Estabelecer Essa condição De natureza Da origem Da vida Onde nós temos Realmente Os valores Ampliados Na condição De espíritos Vamos continuar Raciocinando E informando Esses valores Já já No próximo bloco A Rádio Rio de Janeiro Está apresentando Mediunidade E Obsessão Caríssimos ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora Para o segundo bloco Do nosso programa De hoje Onde estamos estudando A obra Reencontro com a vida De Manuel Filomeno de Miranda Estamos estudando hoje O capítulo 16 Espairecimentos espirituais Porque a vida É dinâmica Meu caro ouvinte A vida continua E Manuel Filomeno de Miranda O autor Desta obra Psicografia De Edivaldo Pereira Franco Está nos convidando A conhecer O relato Dos mentores Que trouxeram Recursos De ampliação De informações Da continuidade Da vida Como sendo Recursos Amplamente naturais Aproveitando As nossas habilidades Aproveitando As nossas conquistas As nossas vocações Fazendo com que Sejamos realmente úteis Apropriando-se Realmente Dos nossos interesses E aproveitando também A oportunidade De progresso Em função Dessa vontade De crescer De progredir Na verdadeira pátria Que é a pátria Do mundo espiritual Então muito importante Essas informações Para reconhecermos Que a vida Continua E nós não estamos Fadados A nenhuma transformação Instantânea Nem mágica Porque seremos Exatamente Aquilo que conquistarmos Até o ponto Em que nos encontramos E o mentor Continua narrando Que há conferências De conteúdos Complexos E inabituais Profundos E caracterizados Pela realidade Em forma De sabedoria Apresentada Por expositores De outras esferas Encantam E iluminam A inteligência Sem entorpecerem O sentimento Então isso é muito comum Inclusive Nas obras De Francisco Canto Xavier Onde André Luiz Vem nos mostrar Esses encontros Também na própria obra De Manuel Fluminense De Miranda Espíritos superiores Vem de suas esferas Nos ensinar Como chegaram Até lá E por que São tão felizes Hoje Por terem desenvolvidos E esforçado Por mérito próprio Alcançando esses recursos E que todos Podem alcançar Devido a equivalência Natural Que todos Somos criados A imagem e semelhança De Deus E podemos desenvolver Essas condições Tranquilamente Pelo esforço Pelo trabalho Então O contato E o diálogo Com os mensageiros Da luz Que seguirão A terra Para promover O progresso Cultural Social Tecnológico Artístico E moral Facultam Alegrias Inefáveis Então Existem Essas ocupações Existem Esses ofícios Pessoas Responsáveis Por inspirar Por trazer A beleza Por trazer Os recursos Da arte Por trazer O desenvolvimento Tecnológico Através Da inspiração Daqueles Que se permitem Conectarem-se Que se esforçam Que trabalham Que estudam Que desejam Esse desenvolvimento Serão instrumentos Nas mãos Desses Inovidáveis Mensageiros Da luz Experiências Em desdobramento São apresentadas Aos interessados Em crescimento Interior Sempre Objetivando A sublimação Da criatura Na sua incessante Busca Do Criador Então É assim Meu caro ouvinte Quando nós nos ocupamos Com o bem Quando desejamos O progresso Nos esforçamos Buscamos O aperfeiçoamento A qualificação No bem Nós seremos Potencializados Por mensageiros Celestes Pelos nossos Mentores Que desejam O nosso progresso E aí vamos Sentir Essa afável Presença De valores Nutrindo-nos O ânimo Fortalecendo-nos A vida Dando-nos Um sentido Real Para viver Programas De engrandecimento Moral E espiritual Em forma De recriação Para a mente E sua educação Para os hábitos E sua modificação Para melhor Desdobrando-se Continuamente Ensejando Crescimento Pessoal Enquanto Se estabelecem Novos roteiros De inovação Psíquica E emocional Sempre Com vistas A plenitude Então Esse é o objetivo A abundância De luz A abundância Do amor A plenitude O equilíbrio A saúde mental A ser atingida Os esparecimentos Não cansam Produzindo tédio Quando passam Ou saudade Após fluídos Porque se incorporam Ao espírito Vitalizando-o Com energias Especiais Que lhe dão Alegria E facultam Permanente Bem-estar Não apenas O trabalho Existe em Nossas esferas Espirituais Mas também As bênçãos De Deus Expressam-se De formas Muito variadas Demonstrando-nos O seu amor O seu interesse Constante No burlamento Das imperfeições E superação E superação De inferioridade Não existindo Cansaço Igualmente Ninguém Desfruta De ociosidade Porque a lei Do trabalho É estimuladora E referta De compensações Emocionais Algo Diferindo Do esforço Que se empreende No mundo físico Quase que A semelhança De canga Mortificante Ou de dever Impostergável Para a própria E a sobrevivência Do grupo social No qual Cada um Se encontra Então é exatamente Isso Meu caro ouvinte Ninguém vai ficar No mundo espiritual Tocando harpa Contemplando Adorando Paralisado Sem trabalho Porque a dinâmica A ação Do bem Exige Naturalmente Fluindo Essa condição De exercício Das atividades Que cada um Pode se apropriar Socialmente Os planos espirituais São pulsantes E vivos Distantes Das narrativas Teológicas Do passado Onde a inutilidade E a contemplação Preencheriam O tempo Da eternidade Como acabamos De formar Conforme Portanto As aspirações E realizações De cada espírito O mesmo Se sediará Em ambiente Adequado Ao seu desenvolvimento Intelecto-moral E encarregado Da ascensão A planos Cada vez Mais felizes Sem sombra Nem dor Sem ansiedade Nem aflição E chegou o momento Meu caro filho De você receber A mensagem Ao seu coração Mensagem Ao coração Do livro Roteiro Psicografia De Francisco Cândido Xavier Pelo Espírito Emmanuel O capítulo 34 Observações Observações Quase todos Transformam Transformam Se neles Em afetiva Obsessão Contudo Há singularidade No assunto Que não podemos Menosprezar Que seria Da ordem E do equilíbrio Dos serviços Terrestres Se a totalidade Das criaturas Instruídas Ou não Se pusessem A investigar Quanto a vida Nos outros mundos Toda colheita Exige Preparação E sementeira Imaginemos Um avião Moderno Perfeitamente Equipado Sobrevoando O pacífico Vilarejo Do século XIV Sem aviso Prévio Que lucraria A ciência Náutica De imediato Se não Espalhar O terror Que recompensa Diveria Em nosso favor Se constrangêssemos Uma tábua Indígena A ouvir Um conselho De Paganini Sem oferecer Os rudimentos Da educação Musical O progresso Como a luz Precisa graduar-se Para não ferir Ou cegar As pupilas Que o contemplam Compreendamos Acima de tudo Que a existência Não é A fenômeno Que se articule A revelia Dos grandes Responsáveis Da evolução A liberdade Do homem Interferirá Nos domínios Da matéria Densa Alterando O que pode ser Todavia Jás Extremamente Distante Das regiões Do espírito Puro Onde se guarda O controle Das leis Universais Desdobrando Novos painéis Da vida Diante Da mente Sequiosa De conhecimento E renovação Não é O mundo Espiritual Que deve Descer Para o homem E sim O homem Que precisa Elevar-se Ao encontro Dele E em semelhante A ascensão Não será Sempre Serviço De mediunidade Espetacular É obra De sublimação Interior Gradativa E constante Sobre os alimentos Alicerces Do bem Ao alcance De todos As pontas Do tesouro Psíquico Estão vigiadas Com segurança A direção De uma central Elétrica Não pode ser Confiada Às frágeis Mãos De um menino Como conferir De improviso Ao primeiro Candidato A prosperidade Mediúnica A chave Dos interesses Fundamentais E particulares De milhões De almas Colocados Nos mais variados Planos Das escalas Evolutivas Naturalmente Que as grandes Responsabilidades Não são inacessíveis Mas a criança Precisa crescer Para integrar-se Em serviços Complexos E o colaborador Iniciante Em qualquer Realização Necessita Do tempo E do esforço Afim de converter-se Em auxiliar Prestigoso Nos problemas De intercâmbio Com a esfera superior Desse modo Antes do progresso Medianímico Há que considerar O aprimoramento Da personalidade Para melhor Ajustar-se A obra De perfeição Geral O grande rio Sem leito Adequado Ao invés De correr Beneficiando A paisagem Encharca o solo Transformando Em pântano Letal A ponte Quebradiça Não suporta A passagem Das máquinas De grande corte A mediunidade Como recurso De influenciar Para o bem Não se manifesta Sem instrumento Próprio Só o grande amor Pode compreender As necessidades De todos Só a grande Boa vontade Pode trabalhar E aprender Incessantemente Para servir Sem distinção Antes de nos Medionizarmos Amemos E eduquemos Somente Assim Receberemos Das ordenações De mais alto O verdadeiro Poder De ajudar E mandam Para os nossos Corações Muita luz Muita paz Muito esforço Na qualificação Do bem Para nos apropriarmos De todas as condições Naturais Da saúde integral De espírito Em nossas vidas Meu caro ouvinte Um grande abraço E até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Mediunidade E Obsessão A Rádio Rio de Janeiro